Galera, na aula de hoje vamos trabalhar mais com estatísticas, tá? Então, na aula de hoje eu vou mostrar como calcular a amplitude, variâncias e o padrão e vou fazer algumas explicações sobre cada uma delas. Muito importante, tá? Não percam, tentem aprender isso aqui direitinho. Vou mostrar também a fazer no Excel não na aula 3, eu vou ensinar no Excel na aula 4, mas para você interpretar os seus dados corretamente, essa aula é extremamente importante, ok? Pessoal, a gente vai começar aqui pela amplitude e o que é a amplitude total dos seus dados? É o maior valor dos seus dados menos o menor valor do seu conjunto de dados aí, tá bom? Nesse caso eu trouxe um exemplo aí um pouco diferente, né? Imagina que você tem frutos maduros que foram coletados no pomar 1 e no pomar 2 em diferentes árvores, tá? Então a primeira árvore do pomar 1 tinha 18, a segunda árvore 22 frutos, a terceira 44 e assim por diante, tá? Calcular a amplitude, você pega o maior valor menos o menor, você poderia ranquear os dados, né? Do menor para o maior, só para ficar fácil de visualizar qual que é o maior e qual que é o menor. No pomar 1 vai ser 44 menos 18, 27 frutos. No pomar 2, 44 menos 8, 36 frutos. Apenas coincidiu com 44, tá? Então significa o que? Significa que o pomar 2 tem uma variabilidade maior de dados, tá? Então no pomar 2 você tem aí uma amplitude total maior, os dados estão mais variáveis, provavelmente mais dispersos em relação ao primeiro conjunto de dados aí. Pessoal, para todo o conjunto de dados que vocês tiverem, vocês têm que interpretar esse conjunto de dados antes de sair fazendo cálculos e tentando entender esses cálculos, tá? Dá uma olhada nesse conjunto de árvores aí, desse slide. O que você consegue notar? Quase todas as árvores têm uma altura semelhante, tá? Quase todas as árvores têm uma altura semelhante. Então a média, se ela ficar próxima a essa média aqui, tá muito bom. Mas a gente tem um problema em relação à amplitude dos dados. Porque se você fizer a amplitude dos dados para essas árvores aqui, para a altura dessas árvores aqui, vai dar uma amplitude muito alta, né? Porque é o maior valor menos o menor valor. Então vai ter uma amplitude muito grande, mas você sabe que a maioria dos dados têm uma altura semelhante, tá? Então o que que acontece? Esses valores extremos, muito altos ou muito baixos, eles são considerados outliers, tá? Ou seja, alguns valores não estão bem representados ali, né? Alguns valores estão bem extremos, bem fora, bem distantes da média dos seus dados. Esses são os outliers, tá? E outlier geralmente é um ou outro valor, não são vários valores, tá? Então aqui eu tenho um conjunto de dados de várias árvores, eu tenho dois valores que são muito discrepantes em relação aos demais valores. Então a amplitude é uma péssima medida aí para você estar utilizando para a informação, para você demonstrar como que os seus dados estão. Wagner, o que que eu poderia fazer em relação a esses outliers, né? Eu poderia retirar essas duas árvores. Então se você tem 100 árvores medidas e você retira duas árvores, por exemplo, você não vai ter um problema, você não vai ter uma perda grande de informações, tá? Você vai perder poucos dados. Claro, se você tem poucos dados e você tem outliers nesses poucos dados, aí você pode estar perdendo informações e pode até te prejudicar aí em próximos cálculos. Mas o que que você faz quando você percebe que tem outliers? Duas coisas. Ou você retira esses extremos, quando você tem um bom conjunto de dados, ou você também pode aumentar o seu N amostral. Como assim aumentar o N amostral? Mede mais árvores, tá? Tendo mais árvores, talvez esses extremos não sejam tão extremos assim, tá? Você começa a pegar mais árvores aí de alturas muito grandes, muito pequenas e elas passam a não ser outliers. E é bom porque aí você confirma isso, né? Imagina que você mediu 10 árvores, você tem uma grandona, uma pequenininha. Imagina que você mediu 100 árvores, uma grandona, uma pequenininha. Aí você percebe que dá pra tirar essa grandona e essa pequena, tá? Esses valores extremos. E um outro caso é você usar outra medida de dispersão também, tá? É uma outra solução que você pode ter. Apesar de que, quando uma medida de dispersão é ruim, a outra pode ser ruim também, né? Não é culpa da medida de dispersão, mas é culpa dos seus dados. E aí você tem que, literalmente, coletar mais informações. Mas notem que a amplitude, muitas vezes, pode não ser a melhor medida de tendência aí de dispersão dos seus dados, tá? Medida de dispersão dos seus dados. Pessoal, outras duas medidas de dispersão são variâncias e o padrão. E essas duas não tem como, tem que aprender, tá? Por quê? Elas são muito menos influenciadas por valores extremos. Então, você tem um conjunto de dados grande aí, tá? E você tem alguns valores extremos. É absolutamente normal isso que vai acontecer, tá? Não precisa se preocupar, faz parte, mas as variâncias e o desvio padrão são melhores em várias situações do que simplesmente amplitude. No final das contas, tem que calcular tudo, tá? Tem que apresentar, mostrar que você sabe tudo e escolher a melhor medida de tendência central, tá? Em ciências agrárias, florestais, em qualquer tipo de ciência aí que envolve números, você vai achar em relatórios técnicos, você vai achar em TCCs, em monografias, em artigos, o desvio padrão, tá bom? Não tem como fugir disso, não. O símbolo da variância é S². Daqui a pouco eu mostro porque eu dou ao quadrado. E o símbolo do desvio padrão é simplesmente o S, tá? Então, a gente vai aprender primeiro a calcular a variância e calcular a raiz quadrada da variância. E a raiz da quadrada da variância vai ser o desvio padrão. Então, se você aprendeu um, você aprendeu o outro, tá? Como vocês podem ver, a variância vai ser a soma dos quadrados dos desvios dividido pelo grau de liberdade, tá? O grau de liberdade é simplesmente N menos 1, o número de árvores que você mediu menos 1. Não precisa se preocupar em relação a isso. E eu vou mostrar, sim, no Excel, como calcular isso de maneira rápida. Mas você tem que aprender a entender, a interpretar os seus dados. Por isso que eu vou mostrar o cálculo aí da variância e do desvio padrão. Bom, ao invés de mostrar uma fórmula pra vocês e simplesmente aplicar essa fórmula, eu prefiro mostrar pra vocês como entender a variância, tá? Pra entender a variância, eu vou colocar aqui, ó, um valor menos a média. Esse símbolo de X com a barra em cima é a média, tá? Para um conjunto de amostras aí. Vale, o que é XI? Vai ser suas árvores, tá? Então, X1, árvore 1, X2, árvore 2. O I significa um número da árvore, simplesmente assim, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a primeira árvore menos a média. Você vai fazer isso. A segunda árvore menos a média e assim por diante, tá? Aqui nesse exemplo, ó, eu tenho alturas de árvores, tá? De 10 árvores. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média dessas árvores. Nesse caso, vai dar 2,99. E eu vou fazer um por um, ó. O 2,4 menos 2,99. 3 menos 2,99. E assim por diante, tá? E eu vou ter esses valores aqui. É bastante interessante que se você somar esses valores, vai dar zero, tá? Mas isso não vai te ajudar nada a você entender os seus dados. Então, o que que acontece? Como você tem valores negativos aqui e valores positivos, e simplesmente somar esses valores vai dar igual a zero, então não vai te ajudar em nada, a gente eleva cada valor deles ao quadrado, tá? Então, você vai pegar esses valores aqui, ó, e cada um deles você vai elevar ao quadrado. Então, nós pegamos e temos os nossos valores aqui, e você vai elevar cada um deles ao quadrado. Nesse caso, quando você pegou esses valores e elevou ao quadrado, você vai notar que todos eles ficaram positivos, tá? Ficaram positivos. Então, antes você tinha o valor negativo de menos 0,59, agora você tem o valor positivo de 0,3481. Por que que isso é importante? Porque com os dados positivos, quando você soma, tá? Soma esses dados aqui, você encontrou uma medida. Você já encontrou uma medida interessante, que é a soma dos quadrados dos desvios, tá? Então, essa soma dos quadrados dos desvios nada mais é do que o quadrado do desvio de cada número em relação à média, tá? O quanto que eles estão distantes da média ao quadrado, ok? E aí você divide por n-1, que é o grau de liberdade, tá? n-1, eu tenho 10 dados aqui, menos 1, 9, pronto. Eu tenho a minha variância dos dados, tá? Wagner, por que que você quis falar tudo isso e não simplesmente mostrar a fórmula da variância, tá? Porque eu quero que vocês entendam o porquê desse quadrado, né? No símbolo S quadrado da variância. É porque você elevou os dados ao quadrado pra perceber o quanto que esses dados estão distantes, afastados, né? Da média. Então, por isso que o desvio quadrado, é... Por isso que a variância tem esse símbolo aí do número 2, né? Elevado ao quadrado. Bastante importante vocês perceberem isso e pra mim é extremamente útil, tá bom? Guardar aí essa informação. O desvio padrão, ele é a melhor medida de dispersão pra maioria dos dados que vocês vão estar trabalhando, tá? Mas, Wagner, a variância se mostrou ali como calcula. Ela parece ser muito interessante. Mas, notem que você elevou os dados ao quadrado. Você elevou o desvio desses dados em torno da média ao quadrado, tá? E aí, às vezes, você tem uma variância gigantesca pros seus dados, tá? Então, imagina uma média 5. Você tem uma árvore de altura 8. 8 menos 5, 3 ao quadrado, 9. Olha o tamanho desse desvio, né? Ele tá querendo dizer que a sua árvore tá numa distância de 9 pra média. Então, por isso que a gente usa o desvio padrão e o contrário do quadrado é a raiz quadrada, tá? Então, pra solucionar esse problema da gente ter elevado tudo ao quadrado, agora a gente tira a raiz da variância e calcula o desvio padrão. Então, quando a gente faz isso, a gente calcula aí o nosso desvio padrão. Por isso que a gente prefere o desvio padrão do que a variância, tá? No desvio padrão, a gente consertou, vamos dizer assim, essa questão de ter levado todos os dados ao quadrado, tá? Em algum momento, ter levado aí a diferença daquela informação pra média ao quadrado. Então, o desvio padrão é, sim, a melhor medida de tendência aí de dispersão dos seus dados, tá bom? Então, vamos abusar e vamos tentar entender. Pra gente exemplificar a variância e o desvio padrão, eu peço a vocês que deem um pause agora. E tentem calcular por vocês mesmos a média, a variância e o desvio padrão, na mão mesmo, tá? No caderno mesmo. Eu quero que vocês aprendam o significado desses cálculos pra mais à frente vocês conseguirem identificar melhor as prováveis diferenças entre os seus conjuntos de dados e poderem interpretar melhor esses dados aí, tá? Quando eu calcular a média, né? A média do seu conjunto de dados aqui, né? Vai ser de 299 centímetros e a variância do desvio padrão vão ser muito importantes pra gente entender melhor esses dados, tá? Por que o desvio padrão vai ser tão bom? Quando eu organizo os dados em um gráfico de dispersão, já tem uma série de estatísticas, tá? Que demonstram que se eu pegar a média e somar a média 1 do desvio padrão pra cima, pegar a média e subtrair média menos 1 do desvio padrão pra baixo, aqui você vai estar englobado aproximadamente 68% dos seus dados, tá? Então aqui você vai calcular o desvio padrão, somar a média, desvio padrão, média menos desvio padrão. Nesse entorno aí de média mais 1 do desvio padrão, média menos 1 do desvio padrão, você vai ter 68% dos seus dados. Isso é muito útil pra gente, tá? Pra gente entender aí mais sobre as nossas árvores mensuradas, tá? Olha aqui o que acontece quando eu calculei a variância e quando eu calculei o desvio padrão. Variância deu quase 6 mil, desvio padrão deu 77. Gente, pra uma média de 299, qual dos dois você acha que é mais palatável, né? Qual dos dois valores aqui você acha que é o melhor pra você entender seus dados? 77 ou quase 6 mil, né? Notem que 77 é muito melhor pra você entender os seus dados. Então se eu pegar a média, somar 77 pra cima, tirar 77 pra baixo, aqui eu vou ter o meu 68% dos meus dados, tá? E isso é muito útil pra gente. Isso é extremamente útil. Como os nossos dados de inventário florestal são considerados dados normais, ou seja, a média é uma boa representativa dos nossos dados, só com a média, eu desvio padrão, você já tem noção aí de onde estão 68% dos seus dados. Isso é muito útil, tá? Isso mostra que os seus dados aí estão, tem uma média representativa e eles têm uma variação aí conhecida em torno da média. Isso é fantástico pra gente. E tão fantástico, ou mais fantástico do que isso, é que se eu somar dois desvios padrões pra cima, dois desvios padrões pra baixo da média, tá? Se você fizer isso, pegar a média, somar dois desvios, pegar a média e tirar dois desvios padrões, você vai perceber que 95% dos seus dados vão estar aí em torno dessa faixa aqui, tá? Então quando eu faço isso, quando eu calculo o desvio padrão e somo dois valores pra cima, dois valores pra baixo, eu chego nesse valor aqui de que quase, né, aproximadamente 95% dos meus dados estão dentro dessa faixa aqui. Lembra da estatística? Lembra que a gente calcula 5% de probabilidade? Então, isso veio de algum lugar, não é mesmo? Então o desvio padrão, ele é fantástico pra gente e ele vai ser a nossa principal medida de dispersão. Então pra qualquer corno de dados, calcular o desvio padrão é praticamente lei pra gente. Pessoal, esse slide aqui é pra quem tá em dúvida, tentou calcular a variância, não conseguiu, tentou calcular o desvio padrão, não conseguiu. Eu fiz um slide aí mostrando passo a passo, tá? O que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer segundo, terceiro e quarto, pra você conseguir chegar aí, sair da variância, né, fazer os procedimentos e chegar no desvio padrão. Bom, então é um slide aí meio tutorial pra quem tá com dificuldades em fazer esses cálculos. Tchau. Tchau.